Eu passo o grande expediente para a vereadora Estela Baladinho. Grande expediente. Estela na tribuna. Bom dia a todas e a todos, a quem nos assiste de casa. Hoje eu vou fazer algo que eu não tenho muito costume. Eu vou ler o que eu vim aqui falar para não perder nenhum ponto do meu assunto pela importância que ele tem. Eu venho falar do Campos da Serra, um lugar ao qual eu tenho muito carinho e que está passando, enfrentando uma situação muito complexa, muito complicada e que eu acredito que precise da atenção de todos nós. E por isso que eu vou dividir esse tema para que a gente possa pensar nele coletivamente. Já mencionei em muitas oportunidades aqui nesta tribuna o carinho que tenho pelo loteamento Campos da Serra. Um local de pessoas com histórias incríveis de vida. Um local de gente trabalhadora, sonhadora, honesta. Um local que, com todos os seus problemas, é um lugar que foi de esperança para milhares de pessoas. Recentemente, como já fiz muitas e muitas vezes, retornei ao Campos da Serra. Dessa vez, porque fui convidada por uma parcela de moradores para tratar de um assunto que me deixou preocupada. Seguramente, um dos mais graves assuntos que já chegaram até mim desde que me tornei vereadora desta casa. Fui chamada para uma reunião cuja pauta se tratava de uma série de ordens de despejo que mais de 150 famílias poderão sofrer por conta de dívidas em cotas condominais que sofreram adquiridas no último período. O último período, lembremos, foi o período de pandemia, onde pessoas tiveram a sua renda comprometida. Fiquei absolutamente abismada e até hoje eu não consegui sossegar. Ao perceber a possibilidade de 150 famílias de um loteamento popular se encontrarem hoje em uma condição de despejo eminente. E essa situação é um absurdo por várias razões. Primeiro, o impacto do número de famílias. São 154 famílias. Parem para pensar em quantas pessoas estamos falando. Quantas crianças e adolescentes. Muitos daqueles apartamentos são habitados por mães solos. Mães que têm cerca de dois a três filhos. Então, a gente está falando de, no mínimo, 200 a 300 crianças. Então, num cenário de 150 famílias, são 200 a 300 crianças que poderão, da noite para o dia, acabarem ficando sem suas casas. Estamos falando de, em média, 600 pessoas que ficarão no desalento. Então, isso não é pouca coisa. Segundo, é preciso observar o perfil socioeconômico dessas famílias. Trata-se de um conjunto habitacional de moradia popular do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. É a faixa destinada para as pessoas de mais baixa renda possível do programa. Aqueles apartamentos foram 90% custeados com recurso público. Então, podemos admitir que cerca de 600 pessoas, boa parte crianças, sejam despejadas de um apartamento próprio, cujo valor do empreendimento foi aproximadamente 90% custeado com recurso público. Onde moravam essas pessoas? Boa parte dessas pessoas moravam em ocupações ou moravam em locais de risco. Então, elas foram transferidas para o campus da Serra. Então, elas já não moravam em moradias adequadas e foram transferidas para uma moradia adequada, para uma moradia própria. E agora, reforço mais uma vez, estão correndo o risco de perder a sua casa própria. O terceiro ponto, que para mim é um dos mais graves. Quem está adquirindo esses imóveis? Pessoas de alto poder aquisitivo. Tenho notícia de duas unidades, só para dar o exemplo, que foram adquiridas por um advogado aqui da nossa cidade. No momento oportuno, uma parte, vereador. Claro, vereador. Que agora está alugando o imóvel para as famílias que até então eram proprietárias. Diga-se de passagem, com cáusulas contratuais absolutamente abusivas e criminosas, até para os padrões normais. Só para vocês terem uma ideia, ele botou em um dos contratos que se a mulher tivesse mais um filho, ele aumentaria o contrato. Se ela casasse novamente, ele aumentaria o valor do aluguel. Então, ela não pode ter filho, ela não pode casar. E é um absurdo. Você imaginar que isso está no contrato de um aluguel. De um aluguel de uma casa que era dela. que foi leiloado. Uma pessoa de um valor aquisitivo maior comprou. E ele alugou botando essas cáusulas. E uma pessoa sem entendimento, sem conhecimento, assinou. Ela não tinha conhecimento de que aquilo não era algo que ela poderia ou não assinar. Então, ela assinou. A locadora, que já era dona do apartamento, assinou esse contrato. E é um insulto à dignidade humana sem precedentes. Como pode um conjunto habitacional, construindo com o propósito de garantir a dignidade, ser de uma hora para a outra, transformado em um espaço de tanto desrespeito? Digo tudo isso para deixar público o que está acontecendo no Campos da Serra. Digo para publicizar e para pedir ajuda dos meus pares. Pois essas pessoas, compreensivelmente desesperadas, estão me mandando mensagem, com medo do futuro que lhes reserva. E digo isso fundamentalmente para alertar o prefeito. Se ele supõe que esse problema todo não me diz respeito, se supõe que não é problema seu, eu gostaria de alertá-lo a algumas coisas. Uma parte. Primeiro, já lhe concedo. A cidade que ele governa, que mais de 150 famílias, aproximadamente 600 pessoas, e umas 200 a 300 crianças, irão da noite para o dia para o desalento. O impacto social que isso irá causar ali na frente, irá virar um problema da gestão, queira o prefeito ou não. Essas pessoas irão procurar o programa da assistência, o programa da habitação, essas crianças não terão onde dormir. Isso é ou não é um problema da nossa prefeitura, ou seja, também um problema do nosso legislativo. A sugestão do executivo, nas reuniões que nós tivemos no Campus da Serra, no meu entendimento, ela foi insuficiente. Ela é da criação de um grupo de negociação, composta pelos moradores, pelos representantes do legislativo, do executivo, e para que se discuta com as administradoras que estão cobrando. Mas as administradoras já ganharam algumas ações, algumas ordens de despejo já foram realizadas, algumas famílias já perderam o seu imóvel. É evidente que, neste cenário, a administradora não irá negociar. Quando se judicializa um processo como esse, é nítido que não há mais possibilidade de negociação entre as partes. Para finalizar, gostaria de sugerir que a prefeitura adotasse outro método. Se acha que, ora, não tem recurso para despender nesse sentido, que reflita e que perceba que, ali na frente, essa conta irá chegar, de uma forma ou de outra. Que o impacto social dessa situação chegará aos cofres da prefeitura, tornando-se não mais um problema específico do Campus da Serra, mas um problema da cidade toda. Por fim, eu gostaria de suplicar. E não se pode fingir que algo assim não está acontecendo em nossa cidade. Nos próximos dias, informo que eu estarei procurando o senhor prefeito para a gente conversar sobre essa situação seriamente, pensar alternativas. Eu também procurei um advogado, Cláudio Libardi, aqui da nossa cidade, que topou fazer um pró-bono para entrar com um pedido de suspensão dos pedidos de leilão dos 154 imóveis. Esse pedido foi entrado hoje. Então, já foi pedido a suspensão dos leilões. A gente espera que o judiciário acate esse pedido de suspensão, para que a gente ganhe tempo, para que, junto com a prefeitura, a gente consiga pensar a melhor forma de resolver essa situação, para que essas moradias sejam mantidas, para que essas pessoas tenham a sua dignidade humana mantida, e, principalmente, para que o Campus da Serra, que é de moradia popular, fique nas mãos das pessoas que ganharam esse direito por serem pessoas que merecem e que não vá para pessoas que são abonadas e que não têm o direito de estarem ocupando aquele espaço. Infelizmente, eu não vou poder dar os apartes. Muito obrigada. Obrigado. Próximo, vereador escrito, Adriano Bressan. Uma parte, vereador Bressan.